Música Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A produção de cana de açúcar no Brasil deve ter um aumento de 4,4% em relação à safra passada. Vamos saber os detalhes sobre isso então com a repórter Mara Knup, ao vivo. Bom dia, Mara. Bom dia, olá de novo, né Zé Luiz? É isso mesmo. A produção de cana de açúcar na safra 2016-2017 deve alcançar 700 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 4,4% em comparação com o período anterior. Esse dado faz parte do terceiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A área a ser colhida está estimada em mais de 9 milhões de hectares, aumento de 5,3%, se comparado com a safra 2015-2016, que foi de 8,6 milhões de hectares. A produção de cana de açúcar deverá atingir mais de 39 milhões de toneladas. Já o etanol anidro, que é utilizado para misturar na gasolina, a produção deverá ter um aumento de 1,5%. E o etanol hidratado, usado como combustível, teve redução de 14,3%, resultado aí de um menor consumo desse combustível, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Mara. Bom trabalho. Maria e toda a família vivem do dinheiro que ganham com a venda dos produtos que cultivam na propriedade dela, que fica no entorno do Distrito Federal. Para ser bem claro, nós vivemos somente da roça, nós vivemos somente da parte de verdura, de comércio e verdura. Mas o ofício de plantar, que vem sendo passado de geração em geração na família da Maria, é levado muito a sério por lá. Todos se informam sobre as melhores técnicas de cultivo e o que se pode ou não fazer. Como funciona o controle do agrotóxico, né? Então nós temos técnicos, agrônomos, que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. E a Maria não é exceção. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitidas pela lei. E a meta de 100% está perto de ser atingida. A gente reconhece que tem avanços grandes nos últimos 20 anos, mas tem que continuar perseguindo isso. E estar conectado com o que o mundo tem identificado de risco, e perseguir a descontinuidade e substituição de produtos de alto risco com produtos de menor risco, é uma meta que visa atingir o mesmo objetivo que nós atingimos agora, depois de 15 anos do programa de resíduos. E o empresário Valdemir Dutra, que está sempre comprando vegetais para o seu restaurante, fica tranquilo em saber que está levando produtos de qualidade para a mesa dos seus clientes. Claro que preço é importante, mas junto com preço tem o padrão de qualidade. Para combater o desmatamento foi lançado um plano de ação para os próximos 4 anos, e a Alemanha vai ajudar o Brasil no cadastro de imóveis rurais. A assinatura do contrato com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha garantiu mais de 35 milhões de reais para fortalecer as ações do Cadastro Ambiental Rural. Os recursos vão ser administrados pela Caixa Econômica Federal. O governo da Alemanha, eles estabelecem nesse convênio, a Caixa Econômica é a responsável por fazer cumprir essas exigências. Então, uma delas é agora contratar uma consultoria internacional para que ela possa elaborar os estudos referentes a essa, vamos dizer, a regularização desses moradores dessa região, que vai contemplar parte do Cerrado e parte da Amazônia. Vamos cadastrar todas as áreas rurais, isso vai ser a base para depois gerir essas florestas melhor. E por isso o governo da Alemanha, junto com o governo brasileiro, decidiu de apoiar essa iniciativa. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. A ideia é ter um banco de dados nacional das propriedades para ajudar no controle e combate ao desmatamento. Os donos das terras têm até dezembro do ano que vem para fazer o cadastro. E para reduzir o desmatamento, o governo lançou um plano de ação para os próximos quatro anos. Até 2020, a meta do Ministério do Meio Ambiente é reduzir a menos da metade a área desmatada hoje na Amazônia. Nós vamos aprimorar ao máximo o comando e controle, aprimorar ao máximo a fiscalização, os instrumentos que hoje a gente detectou que eles estão servindo para aumentar o desmatamento. Nós vamos fortificar a parceria com os estados e, evidentemente, oferecer alternativas econômicas, como o manejo florestal, para que a gente possa valorizar a floresta, valorizar o bem ambiental. E, através dessa valorização, você fazer com que ela possa ser, ao invés de um estorvo para o produtor, para as pessoas que moram na Amazônia, um vetor de desenvolvimento. Estudos e pesquisas sobre o vírus Zika vão receber um reforço de mais de 230 milhões de reais. O recurso também será investido em instituições científicas e tecnológicas. Os recursos vão ser disponibilizados pela FINEP, a empresa pública brasileira de estímulo a pesquisas. A cerimônia de assinatura de convênios de três editais, com valor de mais de 234 milhões de reais, foi nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia importante. Primeiro, um dia de confraternização pelos resultados obtidos na academia, no mundo da inovação, no nosso país, e pela oportunidade que tivemos de assinatura de alguns convênios, que nos permitirão, a partir de agora, desenvolver projetos importantes no nosso país. Cerca de 27 milhões vão financiar projetos contra o Zika vírus e prevêem ações como o desenvolvimento de vacinas e o aperfeiçoamento de tecnologias para diagnosticar problemas como a microcefalia. Outros 193 milhões vão ser destinados a laboratórios de institutos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho